E aí, vamos ler a Bíblia? A Bíblia é a Palavra de Deus, nossa regra de fé e prática. Quer te desafiar a ler a Bíblia esse ano de 2012? Vamos ler a Bíblia, gente. A Bíblia é o alimento para a nossa alma, é a Palavra de Deus para o nosso coração. Você pode ir acessando o site aí, vamos ver se eu acerto. www.vamoslerabiblia.com.br Tô certo? Muito bem. Então vamos ler a Bíblia, fica aí o meu abraço, um apoio a esse projeto maravilhoso, porque afinal de contas, ler é o primeiro passo para deixar essa palavra cair no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia.